E olha só, hein, gente? No Mãe Repórter de hoje tem mais uma matéria pra lá de especial sobre esse momento único na vida aí de tantas pessoas, né? E hoje nós vamos mostrar que as mulheres estão sendo mães cada vez mais tarde. Mas por que será que isso está acontecendo, hein? Será que essa escolha pode trazer riscos à saúde da mãe e do bebê? Bom, a gente vai descobrir agora. Do ponto de vista médico, a idade entre 20 e 30 anos é a ideal para a gravidez. Fisicamente, questões envolvendo a fertilidade são as melhores e os riscos bem menores. Mesmo assim, cada vez menos mulheres decidem ter filhos nessa faixa etária. A justificativa, na maioria das vezes, é que elas buscam primeiro a carreira profissional, os estudos e a estabilidade financeira. Dados da estatística do Registro Civil divulgados pelo IBGE revelam que 35,1% dos nascimentos registrados no Brasil em 2017 foram de mães com 30 anos ou mais de idade, participação 10% maior do que 10 anos atrás. Uma prova de que cada vez mais as mulheres estão esperando mais tempo para ter os filhos. Eliane faz parte desta estatística. Ela sempre sonhou com a maternidade, mas tinha planos que considerava importantes realizar antes da gestação. Então, primeiro eu fui estudar, fiz pós-graduação, comprei meu carro, comprei a casa e aí chegou a hora, eu queria. Aí com 30 anos eu queria muito engravidar. Alcançar a estabilidade financeira era uma necessidade para ela, mas também uma garantia de que o filho poderia desfrutar do conforto que hoje a família pode oferecer a ele. Sonha com escola particular, com o melhor colégio para o filho, plano de saúde, então tem todo esse planejamento antes de engravidar, né? Quando eu conheci o Wagner, eu não pensava em casar, ter filhos, isso não passava realmente pela minha cabeça. Mas aí a gente acabou se casando, eu tinha 29 anos de idade e como eu já tinha ouvido várias histórias de amigas conhecidas que tinham dificuldade para engravidar, a gente decidiu que um bebê daquele momento em diante já era muito bem-vindo. E veio a Manu. Ela chegou, eu tinha 30 anos de idade, ela trouxe muita alegria, muito movimento para as nossas vidas e eu achei que naquele momento a nossa família estava completa. Só que agora, já com 38 anos de idade, eu quis, eu, ela e o pai dela, claro, nós quisemos mais um bebezinho aqui com a gente. E por isso, novamente, eu estou grávida, estamos muito felizes, está sendo uma gestação bastante tranquila, graças a Deus, sem nenhuma situação de maior risco ou perigo. O pré-natal, depois dos 35, deve ser acompanhado com uma atenção especial, tanto para garantir a saúde e uma boa gestação para a mãe. Sim, a gente precisa ficar atento a outras doenças que podem se desenvolver exclusivas da gestação, que afetam mais a mãe de idade, não de idade, né? A partir dos 30, 35 anos, a mãe mais velha, como a síndrome de hipertensão da gestação, que a gente fala da síndrome HELP, da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, que são mais comuns também na idade mais avançada, a partir dos 35 anos. Além disso, a diabetes da gestação também tem uma maior chance de desenvolver, então a gente tem que ficar mais atento, fazer alguns exames de triagem, ficar verificando a pressão com mais frequência, para a gente ter um diagnóstico precoce. Quanto para descobrir mais cedo alguma eventual malformação do bebê, que se torna mais comum quando a mulher é mais velha. Isso porque tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos diminui com a idade. Pode ter uma síndrome de Down, algumas outras doenças, que são as trissomias, as alterações cromossômicas, que podem dar problemas até incompatíveis com a vida, né? Às vezes o bebê morre ainda, entra útero, pode nascer e morrer. O Down é a mais leve, digamos, e a mais comum, né? E a menos problemática aí, e que o pessoal conhece mais. Agora, se por um lado o corpo responde melhor quando a mulher é mais jovem, com certeza por outro, a cabeça está muito mais preparada para cuidar de um bebê quando se é mais madura. Isabel, que teve o Guilherme depois dos 30 anos, não tem dúvidas quanto a isso. Acho até que quando se é mais jovem, é mais arrojado, né? É mais destemido, assim. E a gente já é mais preocupada. A mãe, depois de uma certa idade, já fica mais preocupada. De uma maneira ou de outra, olhar para o filho, saber que você é a responsável por ele em todos os aspectos da vida por um longo período, é algo desafiador, inexplicável. Não tem como comparar, sabe? É uma coisa que só a gente mesmo, mãe, sabe, consegue decifrar, né? É um amor incondicional mesmo. Não sei resumir maternidade, assim. É uma coisa que a gente sente, né? Saudade de quando era pequenininho, né? A gente vê que vai crescendo, vai se tornando até um pouco independente, né? Mas acho que o resumo é que é muito bom, é maravilhoso, né? Agradeço muito a Deus, só de gratidão mesmo a Deus por ter me dado essa oportunidade. Porque a maternidade é bom demais, é um sonho realizado. A gente se doa alegre, feliz. Graças a Deus que eu tenho ele. Se eu não tivesse tido um filho, eu não ia ser completa. A maternidade realmente é uma fase inspiradora para todos nós, né? Mas eu acho que quando um casal decide ter filhos, tem que levar em conta uma série de fatores, né? E claro, da escolha da mãe, o momento de ter esse bebê, né? Se vai ser um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha. O importante sempre é ter esse acompanhamento aí com os médicos, né? Com os especialistas, porque a prioridade é o bebê claro nascer com saúde e a gente também pensar aí no bem-estar da família da mãe.